Palavra para o teu coração, eu sei que tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e na hora certa. Olha aqui, a rebelião é como obra de bruxaria, é como obra de fetiçaria. A gente vê muitas pessoas, não agravando a todos, se rebeliando, se rebeliando com o próprio Deus. Deus não quer que eu e você venha se rebeliar contra a palavra dEle, porque Deus ama os seus filhos. Então, o amor de Deus é incomparável. E quando Deus usa alguém para repreender ou corrigir os seus filhos na terra, é porque é sinal de que Ele tem um amor por você, porque Ele corrige o filho que Ele ama. É igual o seu filho. Se o seu filho está fazendo coisas erradas, você vai fazer o quê? Corrigir o seu filho. Então, muitas vezes, por eu e você, corta aqui, muitas vezes eu e você ser desobediente à palavra de Deus, a gente paga um alto preço. E lá na frente a gente se sente um fracassado e uma fracassada. Por conta de eu e você se rebeliar contra a palavra de Deus. Porque, muitas vezes, nós não aceitamos uma palavra de conserto, uma palavra de exortação. A gente não aceitamos a correção de Deus. Abril vai dizer que Deus fala com todo amor. Filhinho, guarda a minha palavra na tábua do teu coração. Para que você não venha tropeçá-la na frente e venha cair. Isso aí é o cuidado de Deus, é o aviso de Deus. Para mim e para você. Então, Deus tem cuidado de mim e de você. Deus vela por mim e por você. Então, se Deus vela e se Deus tem cuidado de mim e de você, é porque Ele não quer que eu e você tropeçam e caem. É porque Ele não quer que eu e você venha fraquejar. Para que eu e você não venha decair, decair a nossa fé diante dEle. Porque quando a fé decai, a gente passa a desacreditar naquilo que Deus fala para mim e para você. Então, nós não podemos ser rebeldes. A gente não podemos se rebeliar contra o Pai. Porque quando a gente se rebela, a gente paga um preço muito alto lá na frente. Fica com essa palavra. Deus abençoe. Seja obediente. Não faça nada sem a direção de Deus. Não se precipite em fazer nada sem consultar a Deus. Entendeu o mistério? Fica com essa palavra. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL